Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olha, meu querido ouvinte, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja na tua casa e na tua vida hoje e sempre. O que é preciso para ser feliz? Do que eu preciso para ter êxito na vida? Meu Deus, por que está dando tudo errado comigo? Por que não consigo me firmar no emprego? Por que meu namoro está dando errado? Por que eu estou sempre sozinho? Por que, Padre, nos meus relacionamentos, quando tudo parece estar certo, acontece algo e tudo acaba de repente? Olha, meu irmão, quando Jesus não está presente na sua vida, no seu matrimônio, na sua família, nos seus relacionamentos, A frente do seu trabalho, você não obtém êxito por muito tempo. Você pode ser o homem mais importante, a mulher mais decidida, o homem mais poderoso, a mulher mais inteligente. No entanto, por mais alto que você esteja, um dia você vai cair, se você estiver sem Jesus Cristo. É preciso reconhecer que você chegou até onde está, porque Deus fez de você um homem vitorioso e uma mulher vitoriosa. E não reconhecer isso significa se achar o centro do mundo. Não ser grato a Deus por Ele ter criado você com tanto amor e por ter lhe dado tantas oportunidades na vida. Pois é Ele quem nos dá tudo na vida. Por isso, meu irmão, peça ajuda para a única pessoa que pode ser a solução para esse problema que você está enfrentando hoje. Jesus Cristo. Digo isso porque acredito que em algum momento você já experimentou uma decepção. O marido, a mulher, o filho, o patrão, o amigo e até o padre decepcionam. Jesus Cristo jamais vai decepcionar você. Vamos rezar juntos agora. Senhor Deus, concedei-me a graça de reconhecer Jesus Cristo como o centro da minha vida. É Ele que tudo pode. Por Ele eu devo viver. Sim, Senhor, eu sei que sou pequeno, mas de hoje em diante quero me apegar somente a vós. Eu confio e espero e sei que com Jesus Cristo sou muito mais, mas sou mais forte, muito mais vencedor. Porque sei que Ele não me decepciona nunca. Assim seja, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do padre Alessandro Campos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Liberdade FM, a benção do padre Alessandro Campos, o padre sertanejo.